Gabi, como é que eu posso quebrar isso? Como é que eu posso quebrar essa fase? Como é que eu posso quebrar ali o antes, o momento do durante, sem queimar a etapa, né? Sem pedir para casar com ele antes da hora, e aí ele ir embora, né? Aquele momento que a gente vai muito afoito, pede para casar com ele. Você trouxe um ponto até, né? Às vezes a gente pede para casar com a pessoa errada, né? Então vai lá e pede outra pessoa do fornecedor, está tudo certo. Você sai um pouco, um cheiro acontece muito. Você chega negociando e vai embora do fornecedor. Você falou um ponto que me lembrou uma negociação que eu fiz. Uma negociação não, que a pessoa começou a falando assim, o primeiro ponto da negociação ela falou assim, isso já era um relacionamento de um tempo, tá? A gente vai começar, mas você vai casar comigo antes de começar? Foi um pouco agressivo, sabe? E eu falei, antes, só se você casar comigo antes. Ali, então são condutos, ali já começou num embate, que todo mundo acha assim, ah, é sempre fácil, dá sempre certo. Não. Ali já começou, o clima já estava ruim. Porque proposto pelo lado, interessado em forçar uma aliança mais forte. Mas eu tinha realidade, não podia a gente se enganar. Eu tinha realidade. Eu não fechei ainda com essa parte porque a pessoa não fechou comigo. Na verdade, estava falando de um concorrente. Então, eu acho que tudo assim, a gente tem que ter sim as fases, sabe? É o antes. Como eu vou me preparar? A gente já falou um pouquinho aqui. A preparação mesmo, né? O que eu quero, quais os objetivos. Estudar um pouco daquela negociação. Estudar o que eu preciso. Se planejar. Isso, para mim, é o antes. É a preparação, tá? O durante... Perdão, antes até da preparação. Com a preparação, tem o quebra-gelo, né? A gente não vai entrar numa sala de negociação e você vai chegar... Ah, então, eu vim aqui hoje para negociar porque eu quero um produto. Você não vai fazer isso. Você vai tentar quebrar o gelo. Mas isso também tem que ter a fase. Porque senão você fica quebrando o gelo durante 50 minutos de uma reunião. E em 10 minutos você vai negociar tudo. Então, também tem que ter esse timing. Muitas das vezes, a gente pode até combinar isso. Mas é difícil, né? Ainda mais no Brasil, a gente costuma ir por um lado, né? É mais amigável e tal. Mas tem que ter a fase. E qual é a fase do quebra-gelo? Ah, é tomar um café. Ah, é falar um pouco. É conhecer um pouco a pessoa. Se ela tem filhos. Ah, como é que são seus filhos? E aí, tem sido bom o mercado? Então, é uma fase quebra-gelo. Na preparação, né? Antes do... Tem o planejamento. Tem quando a gente senta na mesa. Que é a fase do quebra-gelo. Eu garanto que, assim, quebrar o gelo, ele já traz... É criar uma empatia, né? A gente tem que ter empatia. É muito mais difícil a gente negociar quando a gente não está com empatia, né? Imagina você estar aqui para você e falar para você. Então, eu vim aqui hoje para negociar um curso. Eu preciso pagar X e você precisa me entregar. É muito diferente, né? Que eu chegar aqui e te contar o meu propósito. Te contar... Ah, então... A gente queria muito aprender isso. É diferente, né? Então, isso faz parte da preparação também do quebra-gelo. O durante, né? Num passo, é eu passar claramente a minha ideia. O que eu preciso, né? Por que eu estou buscando aquilo? Por que eu vim para fazer aquilo? Como é que está o negócio? Qual a posição que aquele negócio vai ocupar para mim? O que é importante para mim? Parece, assim, muito complexo, mas não é só uma... Foi o que eu falei, né? Não é um trilho, é uma trilha. Você vai seguindo uma trilha, né? E para você alcançar algo. Então, assim, explorar um caminho. E aí vão surgir várias situações, né? E é o caminho mais longo. Ah, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Eu tenho por X. Eu não tenho por X que você quer, mas eu tenho X mais 1 mais 1. Eu tenho Y, Z. E ali vão criar situações e caminhos, né? Eu nunca acho que uma negociação muito boa, a não ser que ela tenha começado muito anterior, ela é muito rápida. Então, eu acredito que tem que ter um pouco de paciência. É a paciência fundamental também, né? Eu já vi várias situações também que a pessoa chega... Ah, quero negociar, quero ir embora, preciso ir embora, quero fazer isso, né? Não é legal, sabe? A não ser, né? Negociar no dia a dia é outra coisa, né? Então, assim, vão ter situações. Meu time aqui negocia o dia inteiro. Eu negocia o dia inteiro. Olha, eu preciso do produto pelo preço Y. Olha a negociação. Porque eu quero vender X, mas eu vou colocar no destaque do... Está propondo. E a pessoa, ela pode contrapor. Ela pode fazer uma contra-proposta e falar, não, olha só, mas eu tenho um tal YZ. Eles vão chegar no denominador. Isso são caminhos, né? Que vão surgir durante esse durante, né? Durante a negociação. Então, de fato, ali, acredito que uma grande é onde vai perder mais tempo é nesse durante. Mas claro que tem que quebrar o gelo, né? Tem que chegar, quebrar aquele gelo todo. E depois é o pós, né? A negociação não acaba quando tem o aqui das duas partes. Ela tem a formalização. Ela tem o se, como é que vai acontecer. Ela tem os prazos. Ela tem o cumprimento de palavra. Então, eu vou falar para vocês, assim, uma prática que eu sempre gostei muito. Quando acaba uma negociação, eu sempre gosto de formalizar. Para mim, não existe nada melhor do que formalizar que tudo ser falado. Eu ia te perguntar isso, né? Qual que é a importância dessa... Às vezes, a gente... Ah, mas eu já combinei com a Gabi. Desliguei o telefone ali e acabou. Qual que é a importância desse colocar no papel? E até, às vezes, eu vejo que tem gente que fica com medo de colocar no papel. Por que eu devo colocar no papel ou no e-mail, né? Porque eu tenho que realmente travar esse acordo de uma forma formal. Porque ali você vai garantir... Porque a gente sai dali, ainda mais quem tem muitas negociações. Você esquece tudo que foi falado, concorda? E se lembrar, assim, né? Ainda mais Seller. Seller está em mais de... Hoje eu fiz reunião com o Seller que ele está em 11 plataformas. Então, assim... Imagina. Então... E ainda fala com uma indústria. Ele ainda fala com quem compra, de onde ele compra o produto. Então, se ele não formalizar... E qual a garantia que eu vou ter depois que eu formalizar que aquilo vai ser cumprido? E isso eu não estou falando só para novos negociadores. Não estou falando só para quem a gente está fazendo parceria há pouco tempo. Não, não. Estou falando de muitos anos mesmo. Então, muitas das vezes, na própria sala... Ah, tá bom. Então, eu estou te mandando agora o e-mail falando isso. O prazo para você me entregar é isso. Porque eu posso negociar. Mas se eu não combinar prazo, se eu não combinar o tempo que eu vou entregar, o quanto eu vou fazer, a quantidade... Fica muito subjetivo. E isso é nada mais do que comunicação. A comunicação é uma das coisas mais importantes de uma negociação. Então, eu posso falar um prazo e você entender outro. Eu posso falar para você assim... Ah, é muito importante eu ter um item para o dia do consumidor. Você pode entender que o dia do consumidor é dia 14. Mas para mim, é um mês antes. Concorda? Sim. Então, assim... É muito importante ali. E realmente, dependendo do nível da negociação, você não vai entrar em muitos detalhes ali na hora. Você vai negociar. Beleza, fechei o preço e tal. Me manda isso aí que a gente combinou. Muitas das vezes, numa negociação mesmo, eu sempre levava uma planilha de apostas. Uma proposta mesmo. Sabe? Legal. Então, assim... Era uma proposta. Ah, então eu pensei nisso. E aí, a gente abria uma reunião de trabalho. Ah, não. Mas é isso. Mas o produto X eu consigo nesse ou não consigo nesse ou naquele. Tá, eu vou te dar um investimento maior porque esse aqui eu vou pagar com um investimento. Então, era uma conta mesmo. E dali, muitas vezes, já saía essa planilha. pro e-mail. E ali... Então, a formalização é onde você, de fato, tem a negociação. Pra mim, sem formalização, você não tem negociação. Você tem palavra. Mas negociação você não tem. Que até mesmo você tem o seu pedido. Você já avança, né? Numa... Quem vai negociar, principalmente pra comprar ou pra fazer algo, você vai ter que formalizar em algum momento. Então, como é que você vai lembrar disso? Você já avança uma parte. Você já passa pra quem vai fazer. Você já passa pra quem vai operar. Você já passa pra quem vai botar o preço. Então, é muito mais fácil. É uma parte já operacional que já te ajuda. Então, pra mim, a negociação, ela só vem quando tem um ok formalizado. Tá? até porque, assim, né? Se der errado, principalmente se o outro lado ainda não for o dono, né? Porque, às vezes, o dono ainda, quando dá errado, assume a palavra e põe pra frente. Agora, se o outro lado for um vendedor ou você tá negociando com o outro lado ali, às vezes, a pessoa vai pular fora. Eu falei isso? Eu falei nada. Eu te disse que eu não podia ou que eu não ia fazer porque ele não vai. Às vezes, é o emprego dele que tá em risco. Aí, ele deixa de ter a palavra dele dentro daquele cenário. Tchau, tchau.